Agora o bicho tá pegando, não tô na Rússia, não tô na Inglaterra, Barcelona, tá pertinho do verão e é assim que tá, vou comer ali um sanduíche rapidinho pra matar a fome, daqui a pouco o Tiago, o Neno e o Irving estão chegando e a gente vai um pouco turístico, vamos na Sagrada Família, vamos lá no Parque Iguel, vamos ver se a gente ver Barcelona mais bonita, valeu, um beijo pra vocês, tchau, até daqui a pouco. Aí, tamo indo lá pro Parque Iguel, daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo lá. Tá aumentando, tamo chegando, daqui a pouco a gente vai ver como é que tá lá de cima. Tá muito frio, tá nevando pra cá, tá nevando nada, viu? Parque Iguel aí, ó, pega o cara esquiando no Parque Iguel, ó. Hehehehe, hehehe, hehehe, woohoo.